Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o sol... Nova Veneza se põe na contramão da história, enquanto estátuas de escravocratas são derrubadas de seus pedestais mundo afora, em um verdadeiro revisionismo histórico, na cidade de Nova Veneza, no sul de Santa Catarina, se constrói uma praça em homenagem ao imigrante Natale Coral, que para muitos foi um bugreiro, para tantos outros um chefe de vários massacres indígenas. Quero lembrar que quando os imigrantes italianos chegaram em Santa Catarina, os indígenas Xoclém já estavam aqui há mais de 5 mil anos, e eles ocupavam todo o litoral, desde Paranaguá até perto de Porto Alegre, e viviam em paz com a natureza, tirando dela aquilo que precisavam para o seu sustento, para a sua vida, para a sua arte. Pois bem, estes imigrantes italianos, enganados pela igreja na Itália, estimulados pelo governo italiano, que passava por uma crise muito grande no sistema capitalista, se aventuraram mar afora, e vieram na expectativa de encontrar uma terra, onde tudo desce. E, claro, já havia gente morando aqui, estavam aqui os povos originários, tinham aqui cidades, inclusive, fora do Brasil, nós tínhamos cidades muito maiores que as europeias, Basta lembrar, Tenochtitlan, no México, com 250 mil habitantes. Pois bem, estes imigrantes, de imediato, começaram a atacar os povos originários, e, sem dúvida nenhuma, cometeram contra eles, não apenas um assassinato, mas um genocídio. Algumas etnias praticamente foram exterminadas. Bugreiro, diz o antropólogo Silvio Coelho dos Santos, nos seus escritos, é uma profissão criada pelo capitalismo e expansão, e, principalmente, pelos diretores das companhias que vendiam as terras, para limpar o terreno, e possibilitar que o imigrante pudesse trabalhar tranquilamente. Só que o bugreiro, fazendo a sua entrada, a sua caçada, organizando grupos, cometeu verdadeiros genocídios. E um destes senhores, que é chamado pela Companhia Metropolitana de Nova Veneza para medir as terras, pois era agrimensor, é Natale Coral, nascido na Itália, ele vem para o Brasil e do Rio de Janeiro, vem diretamente para Santa Catarina, e aqui mede as terras, anda pelo interior, caminha pela mata, e conhece todas as linhas, todas as picadas. E Miguel Napoli, que é o coordenador desta companhia, o contrata, não só para medir as terras, mas para coordenar, comandar, verdadeira caçada aos indígenas. E uma destas caçadas se dá exatamente no interior de Uruçanga, conhecida como o Massacre de Palermo. Lá vão dez italianos, armados, com suas botas, com seus facões, possivelmente entrando na mata e cantando Mérica, Mérica, e vão à caça dos indígenas. Depois de três dias, localizam uma aldeia, cercam, ficam à espreita, e à noite, com as suas espingardas pica-pau, eles abatem uma quantidade grande de índios. É um verdadeiro massacre, porque poucos indígenas conseguem fugir das suas malocas. Depois desse tiroteio, eles entram na maloca, chegam a roubar as armas dos indígenas, como arcos, flechas, lanças, roubam também o seu artesanato, cestos, balaios, e estão aí, diante de muitos mortos. Cortam as orelhas, põem dentro de uma manga de camisa feito um nó na ponta, e lá vêm eles, com 62 orelhas cortadas. Mas, enquanto eles estão dentro da maloca, contra o padre Quinto Baldessar, no seu livro Imigrantes, eles estão aí, e, de repente, um dos agricultores, dos colonos, vê que alguém se agarra na sua bota, seguramente uma bota tensão aguentada, e é uma criança de colo, cuja mãe seguramente tinha sido morta. Além disso, de tirar as armas e o artesanato dos indígenas, eles trazem três crianças, uma de colo, uma de quatro anos, uma de cerca de oito anos. E vem também uma adolescente de 15, linda, bonita, que tinha os cabelos pretos, e um dos agricultores, um dos colonos, quer se casar com ela, e, claro, primeiro quer civilizá-la, entre aspas, e os colonos não aceitam e permitem que ela fuja. E, claro, depois que ela se meteu na mata, ela é morta por outros colonos que estavam na redondeza. Este é conhecido como o Massacre de Palermo, e está registrado em fotos. O padre Quinto Baldeçar, no seu livro Imigrantes, põe lá uma foto do massacre com os invasores e com os três indígenas trazidos. Por isso, Nova Veneza não pode homenagear alguém que no passado cometeu esses crimes. Está na contramão da história. Nova Veneza se projeta hoje no cenário regional e nacional como uma cidade turística, com seu Carnevale de Venécia, com sua gastronomia italiana, com seus pontos turísticos, como a Casa de Pedras e a Barragem sobre o Rio São Bento. Não é aceitável sob qualquer hipótese que o prefeito municipal, referendado pelos vereadores, aprove a construção em um logradouro público de uma praça homenageando um senhor que tem um passado de caçada, de tocaia, de morte, de massacre e de terror aos povos originários que habitavam esta região. O crime não pode ser reverenciado. Quero aqui lembrar que o Papa Paulo III em 1537, lá na Itália, de onde vieram os imigrantes, já tinha soltado uma bula em que dizia que os indígenas eram verdadeiros homens. Portanto, matar um deles é um crime. As autoridades de Nova Veneza não têm outro caminho a não ser mudar o nome desta praça. E eu recomendo que a praça seja renomeada e seja dada a ela o nome de Xoclém, em homenagem aos indígenas mortos. Caso contrário, seguramente o destino turístico de Nova Veneza será afetado. Quero dizer que eu sou de Nova Veneza. Eu nasci em Nova Veneza. Eu vivi a minha infância em Nova Veneza. E eu escutava o meu nono falar do massacre indígena. Eu escutava o meu nono dizer que os colonos vinham com as orelhas penduradas para mostrar a morte desses indígenas. Portanto, não são só escritos do antropólogo Silvio Coelho dos Santos, seja do padre Quinto Baldeçar. Tem também a história oral. E não fui só eu que escutei isso como criança do meu avô. Muitos neo-venesianos espalhados por Santa Catarina e na própria cidade de Nova Veneza sabem destas histórias. Por isso, não é possível que alguém seja homenageado desta maneira. E termino dizendo que naquele grupo que cometeu o massacre de Palermo, o Nicola Baldeçar anos depois chegou a dizer não lê stata justa aquela roba que havia feito. Ele mesmo estava reconhecendo não foi correta aquela coisa que fizemos. Se os matadores de índios alguns deles reconhecem que não foi justo como é que o prefeito de Nova Veneza referendado pelos vereadores de Nova Veneza aprovam a criação de uma praça em homenagem a um matador de indígenas. Nova Veneza na contramão da história da história. Para para